Nesse vídeo, então, pessoal, vocês vão acompanhar aqui a resolução de número 39, né? Estou resolvendo aqui a prova de CBMERGE na frente de física, tá? Então, aqui no canal, você encontra aí tudo resolvido passo a passo para vocês na frente de física. Vamos lá. Essa questão de número 39, ela estava cobrando um tico-tico ali, né, de leis de Newton e suas aplicações. Vamos ver o que ela conta para nós. Considere os sistemas 1 e 2 ilustrados a seguir. O primeiro é composto pelos blocos A e B de massas MA e MB. O segundo, pelos blocos P, Q, R e S de massas, aí, respectivamente, né? Forças idênticas e constantes, então, a mesma força que eu tenho na primeira figura, eu também tenho na segunda, né? De intensidade F atuam em ambos os sistemas, que deslizam sobre a superfície plana e horizontal, sendo o atrito desprezível. Beleza, não tem atrito. Sabe-se que a massa do A mais a massa do B, ou seja, somando essas duas massas, tem que ser igual a somar das outras quatro massas. Perfeito. Então, se eu digo, por exemplo, por exemplo, se eu digo que aqui vale 10 e aqui vale 5, o total vale 15 quilos. Somando todos esses quatro, teria que dar 15 quilos também, né, pessoal? Isso. A relação entre as acelerações A1 e A2 de cada sistema está descrita aí. Então, você lembra da segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, né, pessoal? Isso. Tá legal. A força resultante é a mesma para os dois, F. Perfeito. A intensidade é a mesma em ambos os sistemas. Perfeito. A massa é a mesma, cadê? A massa é a mesma em ambos os sistemas, tanto no primeiro como no segundo. Você pode enxergar isso aqui como se fosse uma coisa só, né, pessoal? Isso. Um único bloco com a massa dos dois, né, pessoal? Isso. Tá legal? Professor Davi, cara, eu estava imaginando aqui. Bem que você podia ter isso gratuito aqui no canal. E tem, pessoal. Tem sim, tá bom? Você ia ver lá leis de Newton em suas aplicações. Tem um monte de vídeo lá para vocês se divertirem. Então, seja lá qual for a massa desse sistema, é igual a massa desse, né? Então, a massa é igual para os dois lados. Me diz, quanto vai ser essa aceleração? Não, pessoal, a aceleração vai ser igual, tanto no sistema 1 como no sistema 2, né? É. Porque se eu disser que aqui tem 15 quilos de massa, do outro lado tem que ter 15 também, né, pessoal? Isso. Se eu disser que essa força vale 30 N, a outra tem que valer 30 também, né, pessoal? Isso. Ou seja, nos dois casos, a tua aceleração ia ter que dar 2 metros por segundo ao quadrado, né, pessoal? Isso. Tá supondo, tá, gente? Então, não é difícil perceber que, sendo igual à intensidade da força e às massas envolvidas, as acelerações adquiridas também terão que ser idênticas. O módulo de A1 é igual ao módulo de A2 e você marca aqui letra C de casa. Tá legal? Dá visível, cara, eu criei um curso. Tem, tem também. Propaganda tá aí em cima, pessoal. Você encontra aí um link na descrição com o meu curso lá na Hotmart. Tá bom? Deixa o like no vídeo antes de você ir embora. Tchau, tchau.